Fala para todos que acompanham o canal da TV MGT. Eu sou a Liva Oliveira, youtuber e este é meu Drops. E no vídeo de hoje eu vou falar com o meu amigo Pietro, participante do Nick Master Slime da Nick Emojion. Oi Pietro, tudo bem? Oi Lívia, tá tudo bem sim, graças a Deus. E por aí, tá tudo bem? Tá tudo bem sim, mas agora Pietro me conta, como que você conseguiu entrar nesse programa? Então, primeiro eu fiz um teste de fotogenia. Minha irmã foi tirar foto minha correndo na cozinha, que eu ainda quis esconder uma tomada com a cabeça. Depois me chamaram para um teste de vídeo e eu nem sabia fazer slime direito. Daí eu pesquisei, pesquisei para mandar o vídeo e passei no teste do vídeo. Daí me chamaram para um teste presencial. Daí depois de duas a três semanas, passei. Meu Deus Pietro, você nem sabia fazer slime? Que sorte que você passou, hein? Eu acho que eu já vou fazer de primeira. Não é à toa que fizeram um episódio especialmente, melhores momentos do Pietro. O que você achou disso? Então, Lívia, eu fiquei muito feliz porque fizeram um vídeo dos meus melhores momentos. O que faz a slime ficar mais mole, pelo amor de Deus? Ah, vai o dedo mesmo. Aí começa a dez, nove, daí na hora que o coração começa a desesperar. Faltam três minutos. Sério, Pietro, de todos os participantes, o mais engraçado foi você. Eu também já recebi várias mensagens falando que eu sou o mais engraçado no direct e no comentário do vídeo do YouTube do programa. E quando, um dia antes de eu ir lá no programa, minha mãe falou assim, Pietro, é tudo uma brincadeira. Não é uma competição. Se solta, fica feliz. Sim, sua mãe dá certo. A gente sempre tem que levar tudo na brincadeira. E falando dela, ela deixa você fazer slime em casa? Minha mãe deixa sim eu fazer slime. Ela até faz junto comigo. Que sorte, hein, Pietro, porque a minha mãe pega no meu pé, ela não gosta de slime. É claro, você faz sujeira na casa inteira. E vamos mostrar o vídeo. Fala com ele. Desculpa, Pietro. Mas agora, dá uma dica pro pessoal, pra quem quer participar do programa. A dica que eu dou pra quem quer entrar no programa é seja natural. Se solte, seja você mesmo. Que se você for fazer forçado, vai ficar sem graça. Então, se divita. Pros outros, pode ser uma competição. Mas pra você, tem que ser só alegria. Uma brincadeira. Muito obrigada pelas dicas, Pietro. Foi muito legal o nosso papo. Feliz, eu gostei muito de bater um papo com você. E se Deus quiser, a gente combina de se encontrar. E ficar a tarde inteira brincando. Tchau, fica com Deus. Beijos, tchau. Tchau, Pietro. Um beijo. E esse foi o vídeo onde eu conversei com o meu amigo Pietro. Participante do Nick Master Slime. Semana que vem tem mais drops. Até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto